Se eu pudesse voltar no tempo, ou ir, com certeza eu voltaria pro passado. Com certeza pro passado. Eu gostaria de ir pro futuro pra ver o que aconteceria com o planeta. O futuro eu já vou saber daqui a um tempo, né? Futuro, ajudar as pessoas que mais precisam. Época de escola, aproveitar um pouco mais com a galera, com a molecada mais nova da origem, da cidade, da galera da Barra Velha. Então eu voltaria ao tempo. Eu iria no passado, porque eu queria, sei lá, ver meu pai convertir no CT de novo, ia ser irado. Voltar no passado, nas viagens, era irado. E eu ia sefrar todos os picos sozinho, sem ninguém. Só eu, ia levar uns dois, três brothers, né? Mas imagine, Jiland, Luat, tudo que o Gary Lopes descobriu, ia ser eu que ia descobrir. Se eu fosse viajar no tempo, eu voltaria na época dos primeiros surfistas e ser um dos primeiros a ir pro Hawái, surfar lá sozinho, Indonésia. Pô, aí nem fudendo que eu vou ir. Já tô querendo pro tempo dar uma baixada, vou aproveitar mais agora.